Eieie, eieie, uou, 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 uou Eu tô trampando em os Itamaluas Mas só penso na nega vela em casa me esperar Ainda moramos de aluguel Mas dois somando fica fácil pra GOMA tá levantando Sou motoboy e ela manicure E às vezes eu trampo no Uber pra sempre tá ajudando Sigo em casa, a comida é fresquinha Já vou temperar, salada que a mistura tá fritando Pega um dólar na Dona Maria E já avisa, tia, amanhã eu vou pagar Reza o Pai Nosso de olhos fechados E pede pra Deus obrigado por esse belo jantar Agora nega, olha aqui pra mim, pra mim E eu já tô olhando pra você Guarda na mente e no seu coração Palavras em canção que eu venho lhe dizer Ô bebê, jamais vou te abandonar Nem penso em te esquecer Se você quiser vazar Aí já é com você Eu sei que tu quer ver, tá? Eu sei que tu vai me encher Tô na rua pra trampar Mas tô pensando em você, bebê Já mais vou te abandonar Nem penso em te esquecer Se você quiser vazar Aí já é com você Eu sei que tu quer ver, tá? Eu sei que tu vai me encher Tô na rua pra trampar Mas tô pensando em você, bebê Eu sei que tu vai me encher Mas aqui eu estou, é, meu Eu sei que tu vai me encher Eu sei que tu vai me encher